Alô meu parceiro Filipe Valera, meu baqueiro Arrochão Sou vaqueirão da Forros O chapéu de couro Ando de cavalo E foi desse jeito E tu se apaixonou E tu se apaixonou Sou vaqueirão da Forros O chapéu de couro Ando de cavalo E foi desse jeitão E tu se apaixonou E tu se apaixonou Na pegada meio interior O que está supermercado Em nome do rei de compras Em nome do rei de compras Em nome do rei de compras Em nome do rei de seus filhos da cidade Não importa qual a marca do seu celular Eu domingo se tem um carro voando E uma cobertura em frente a vida em mar Se quiser eu conheço a sua família Só avisa pro seu pai de se assustar Sei que o meu jeito bruto intimida Mas meu coração tá molinho pra te amar Sou vaqueirão da Forros O chapéu de couro Ando de cavalo E foi desse jeito E tu se apaixonou E tu se apaixonou Sou vaqueirão da Forros O chapéu de couro Ando de cavalo E foi desse jeito E tu se apaixonou E tu se apaixonou Sou vaqueirão da Forros O chapéu de couro Ando de cavalo Ando de cavalo Sou vaqueirão da Forros O chapéu de cavalo Ando de cavalo E foi do mar A CIDADE NO BRASIL